Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan e hoje nesse vídeo a gente vai mostrar como se coloca uma canaleta de PVC para ocultar totalmente essa tubulação aqui que fica aparente. Essa tubulação não pode ir pelo lado de fora porque o condomínio aqui não permite. Então acompanha aí como se coloca uma canaleta de PVC auto padronizada. E aqui segue nosso plano de trabalho para a instalação da canaleta. Aqui a gente vai usar uma furadeira. Vamos usar uma furadeira com a broca 6, parafusos. Beleza? Aqui a gente vai usar uma parafusadeira. Pode ser chave Phillips. Beleza? Ou chave fenda. Aqui a gente vai utilizar a bucha 6, parafuso Phillips, um martelo, uma serrinha, uma trena. E aqui são os acessórios para a gente montar ali toda a canaleta e mais algumas ferramentas ali se a gente precisar. Bucha, parafuso. A gente vai começar esse trabalho agora. Fiquei aqui agora, fazendo aqui alguns recortes, para a gente colocar a canaleta ali. Perfeito? Vou só desbastar um pouco aqui, ó. Com a serra, tá? Ou com a máquina de corte, de meleiradeira, enfim. E agora... A gente vai colocar aqui... E acerta a canaleta aqui dentro, ó. A gente vai chegar mais fácil. Ó, abri a tubulação aqui, ó. Encaixei ela aqui dentro. Perfeito? E agora a canaleta já tá aqui por de trás da... Na frente da tubulação. E a gente só fura, para poder travar a canaleta. Perfeito? Com a furadeira aqui, eu vou começar a fazer os furos. Certo? A gente vai colocar aqui dentro. Afasta sempre a canaleta, para não poder... Manificar a tubulação. Eu vou fazer só mais um furinho para travar ela aqui em cima. E padrão. Em seguida, eu pego ali a bucha e o parafuso. Martelo. 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 O que é? Vamos lá. Então aqui ó, já botei dois parafusos, um aqui, outro lá embaixo, e eu fixo só mais um lá pra ficar bem presinho lá no último, vou botar meu último parafuso aqui em cima, da canaleta, ó. E padrão, minha canaleta tá fixada agora, certo? Então, a primeira etapa já foi concluída, certo? E agora, a gente pega a tampa, o tampão, que ele entra aqui no caso agora, pra poder fechar aqui toda a parte da tubulação, ó. Então, só vou dar uma desgastada aqui na parte da canaleta, perfeito? A serra, a mesma coisa que eu fiz ali no início, vou gravá-la agora. A serra, a mesma coisa que eu fiz ali no início, vou gravá-la agora. E agora, ó, depois da gente botar a tampa, ó, tal, né, que ela é toda de encaixe, tá? Dá só um pouquinho de trabalho, mas com jeito, consegue encaixar a tampa frontal. E ela vem com esse plástico azul. A gente consegue remover aqui, ó, bem tranquilo, ó. Tá vendo? Tá só... Soltar aqui... Tá vendo? Aqui, ela fica totalmente branquinha. Aí, ela sai totalmente... É só puxar tudo de uma vez. Ela sai totalmente o plástico azul, que é pra não danificar... E nem sujar muito o produto. E agora a gente vem com a curva... E coloca ali, do lado aí, com a metéria de encaixe. É só encaixar que fica o serviço limpo e padrão. Certo? E a gente bota a outra curva ajustável ali. Perfeito. Isso. Isso aí. Padrão. E entrou a outra curva ali. Agora, falta só fazer alguns ajustes ali. Fechar com gesso. Parte de pintura. Isso aí vai ser feito daqui a pouquinho. Mas a canaleta autopadronizada foi instalada. Tá vendo? Dá uma estética bem melhorada aqui. O ambiente. E mais um serviço finalizado ali. Beleza? E se você precisar de um orçamento, pode entrar em contato com a gente aí via WhatsApp. O número é 98224-0655. E segue a gente na nossa rede social, que a gente mais utiliza lá no Instagram. A gente tá sempre postando as histórias maneiras. Postando o nosso dia a dia. Beleza? Segue a gente lá. É Refremark Climatização. E ó... Juntos, somos mais fortes.